Música Aqui está a carta de concessão do seu benefício, já está em conta o dinheiro. Indústria nenhuma é o que trabalha mais, então eu cheguei a essa idade, então eu agradeço muito a Deus e a vocês que conseguiram essa plantadoria. Hoje é um dia muito feliz, o programa Viver Melhor está entregando duas cartas de concessão do benefício de prestação continuada. É a Secretaria de Assistência Social e toda a sua equipe técnica trabalhando pelos idosos e pelos deficientes. Sentimento de gratidão, gratidão e acolhimento principalmente. Nunca conseguimos passar uma situação de sentir assim tão acolhido como a gente está sendo agora. E para ter acesso ao programa, basta que você, pessoa com deficiência de qualquer idade ou pessoa idosa a partir de 65 anos, busque a Secretaria de Assistência. Nós temos dois CRAS no município que as nossas assistentes sociais, também na Secretaria de Assistência, vai estar lá para fazer o atendimento, avaliação social, avaliação da documentação. E a gente vai dar entrada no requerimento para o benefício LOAS, que é o benefício de um salário mínimo mensal. E a partir do momento que você dá entrada no requerimento, ficaremos acompanhando, como também agendaremos toda a perícia e até a finalização de todo o processo de concessão do benefício. E hoje finalizamos com dois benefícios concedidos através do programa Viver Melhor, garantindo que essas famílias possam viver melhor até o resto de sua vida. Legenda Adriana Zanotto